Música Neste sábado dia 14, mais de 900 mil estudantes de 42 mil escolas brasileiras vão participar da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. As provas vão ser aplicadas a partir de duas e meia da tarde no horário de Brasília em 9 mil centros, distribuídos em todos os estados mais o Distrito Federal. A Olimpíada Brasileira de Matemática é uma iniciativa do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo é revelar talentos e também incentivar o estudo da matéria. Os alunos vão ter três horas para responder a seis questões discursivas. Em cada uma delas, eles devem exibir os cálculos e explicar o raciocínio utilizado. E a correção do teste vai ser feita em duas etapas, a primeira regional e a segunda nacional, por um grupo de professores supervisionado pelo Comitê de Provas da OBMEP. Para conhecer a lista dos classificados para a segunda fase e também os locais de prova, acesse o site da OBMEP. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música